Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez. Vamos continuar tratando a respeito de atendimento e marketing focado em vendas e dessa vez vamos tratar aqui desses assuntos. Satisfação, valor e retenção de clientes. Vamos começar aqui pelo conceito satisfação. Bom, nós temos aqui um conceito de Hoffman e Douglas a respeito de satisfação que diz assim, a satisfação é alcançada quando suas percepções satisfazem ou excedem suas expectativas. A satisfação propiciada por um produto, serviço ou sentimento é função direta do desempenho percebido e das expectativas. Se o desempenho ficar distante das expectativas, o cliente ficará insatisfeito. Se atender as suas expectativas, ficará satisfeito. Se exceder as expectativas, ficará altamente satisfeito ou encantado. Então, uma organização necessita, na verdade, ter isso aqui como alvo. Exceder as expectativas do cliente para que o cliente se sinta altamente satisfeito ou encantado, como eu falei, porque aí você fideliza, você consegue reter aquele cliente, tá bom? Porque uma coisa acaba levando à outra, né? Evidentemente. Ó, o departamento de marketing só pode ser eficaz em empresas onde os vários departamentos e funcionários tenham projetado e implementado um sistema de entrega de valor ao cliente, superior ao da concorrência. E aí, gente, vale lembrar, né? Que quando a gente fala aqui de entrega de valor ao cliente, é você entregar algo que seja um diferencial, certo? O diferencial tem a ver com o quê? Com benefícios. O que as pessoas procuram no produto, no serviço? Benefícios, né? Aquilo que vai agregar valor a elas, ou seja, que seja superior ao do concorrente. Isso significa dizer que você passa a ter, na verdade, uma vantagem, uma vantagem, tá? Competitiva. Então, passamos a ter uma vantagem competitiva. Olha só, pessoal, somente empresas centradas nos clientes são verdadeiramente capazes de construir clientes e não apenas produtos. E são hábeis em engenharia de mercados, não apenas em engenharia de produtos. Isso aqui é bem interessante, né? As empresas, elas precisam estar centradas no cliente. Centradas nos clientes significa dizer que estão preocupadas com o que realmente o cliente precisa. E não em só vender um produto, né? Mas realmente, o que o cliente precisa? Quais são as suas necessidades? O que vai satisfazer as suas necessidades? O que vai agregar valor a ele? De que maneira eu vou entregar valor àquele cliente? Valor. Em falar em valor, vamos lá. Valor entregue ao cliente é a diferença entre o valor total para o cliente e o custo total para ele, tá? O valor total para o cliente é o conjunto de benefícios que os clientes esperam de um determinado produto ou serviço, certo? Então, valor, conjunto de benefícios. Eu até coloquei aqui um esquema para você, para a gente entender melhor a respeito da situação. Para entendermos a respeito dos valores, precisamos entender também a respeito do custo total, tá? Olha só, o custo total para o cliente é o conjunto de custo em que os consumidores esperam incorrer para avaliar, obter, utilizar e descartar um produto ou serviço. Por que as pessoas compram um produto? Porque, na verdade, as pessoas fazem, na verdade, uma conta básica, que é a relação custo versus benefícios. Se os benefícios forem maiores do que os custos, consequentemente, a pessoa faz negócio com a empresa. Agora, se o custo for maior, ela deixa de fazer. Tudo bem? Simples assim. Agora, qual é o custo? Que custo que as pessoas observam nos produtos e nos serviços? A gente chama aqui de custo total. Por quê? Porque nós temos o custo monetário, ou seja, o valor do dinheiro que a pessoa vai ter que arcar para adquirir aquele produto ou aquele serviço. O custo de tempo, né? O tempo que você vai ter que ter para adquirir aquele produto ou serviço, tá bom? A energia física, a energia física passa a ser, com certeza absoluta, um custo para você. Porque a energia física, pessoal, é o... Imagina você vai comprar um produto, né? Vamos pensar assim, não online, né? Até porque o online também a gente tem custo de energia física, mas é claro que é menor. Mas a pessoa vai sair de casa e fala assim, hoje eu vou comprar uma nova TV. Ela vai ter que andar pra caramba, ela vai fazer pesquisas, ok? E ela vai ter um gasto de energia física, certo? Beleza? Só que além da energia física, a pessoa também vai ter um gasto com energia psíquica, emocional, psicológica. Por quê? Porque às vezes a pessoa se depara com tantas ofertas que aquilo, evidentemente, acaba alterando, inclusive, seu humor. Então, é uma energia psíquica, ok? Então, mesmo que inconscientemente, a gente faz esse cálculo do monetário, do tempo, da energia física e da energia psíquica. Vale lembrar que mesmo você adquirindo um produto ou serviço pela internet, ainda assim você terá esse custo, tá bom? Ó, então, só voltando aqui pra deixar claro, né? Então, o valor é o valor total, ou seja, os benefícios. Então, aquilo que eu comentei. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma relação custo-benefício. Benefício. Benefício. Então, tudo aquilo que agrega valor ao cliente. Tudo aquilo que vai agregar valor. Exemplo. Ah, por que comprar um curso preparatório, um curso online? Ah, porque o curso online, ele vai trazer pra mim aulas, vídeos, que eu não vou ter numa apostila, num PDF, por exemplo. O curso online, eu vou ter condições de acessar direto da minha casa, pelo meu computador, pelo meu tablet, pelo meu celular. E isso, consequentemente, vai me ajudar bastante. Eu não vou ter outros custos, ok? Por que a pessoa, por exemplo, deixa de adquirir um curso online pra adquirir um curso presencial, que é muito mais caro, e a pessoa tem outras despesas, como transporte, alimentação? Porque ela tá visualizando alguns valores ali, alguns benefícios, muito provavelmente. Tá certo? Bom, vamos lá. Eu, sinceramente, acredito hoje, na minha opinião, tá? Que o online, ele é mais benéfico, porque você tem condições, por exemplo, de pegar essa aula, voltar, assistir essa aula novamente, certo? Repetir várias vezes, até que essa informação entre na sua mente, tá? Então, eu vejo isso com muita vantagem. O presencial, não, né? O presencial, você vai lá, paga, como eu tava dizendo, o presencial, não. Você vai lá, paga uma vez, e acabou, não tem nem como repetir. Se você quiser repetir, vai ter que adquirir novamente, né? Adquirir novamente o curso preparatório, né? No online, você já tem isso à sua disposição, certo? Bom, vamos lá resolver, então, questões, pra que você possa observar como que o tema pode cair na sua prova. Vamos resolver aqui, galera, uma questão que caiu no concurso pra Caixa Econômica Federal, o técnico bancário, tá? Sesgranril, olha só. Atualmente, as estratégias mercadológicas dos bancos consideram que os clientes compram para satisfazer as suas necessidades. Nesse sentido, deve-se levar em consideração que, na venda de produtos bancários, essas necessidades serão satisfeitas por... Alternativa A, conhecimento dos produtos ofertados. Alternativa B, número de visitas dos clientes à agência. Alternativa C, procedimentos técnico-operacionais. Alternativa D, benefícios proporcionados aos correntistas. E alternativa E, apresentações eficientes dos serviços. Claro que nós vamos ficar com a alternativa D, né? Até grifei pra você já. Por quê? Porque são os benefícios que o cliente enxerga no produto e que são proporcionados aos correntistas. Evidentemente, pessoal, agregando dessa forma, né? Valor. Agrega valor. Tá? E aí a pessoa acaba fazendo negócio com aquela organização. Certo? Vamos lá, mais uma questão. Uma questão aqui que caiu também no concurso da Caixa Econômica Federal, tá? Técnico bancário de TI, que diz assim. Um profissional que atua com marketing de relacionamento, ó, marketing de relacionamento, tem como meta prioritária, alternativa A, criar um bom relacionamento interno entre os colaboradores da empresa, B, desenvolver relacionamentos genéricos e simultâneos com diversos clientes, C, conquistar novos clientes a médio e longo prazo, D, conquistar novos clientes a curto prazo, ou E, manter clientes a médio e longo prazo. Bom, gabarito a nossa questão, alternativa E, manter clientes a médio e longo prazo. Isso tem a ver com o quê? Com relacionamento, né, pessoal? O marketing de relacionamento, ele visa, o foco dele é manter os clientes a médio e longo prazo. Ele não visa, por exemplo, ganhar em cima daquele cliente uma única vez, né? Fazer uma venda e ganhar em cima daquele cliente. Ele visa, na verdade, manter aquele cliente um grande período aí, tá certo? E mais uma questão. Agora uma questão que caiu no concurso do Banco do Brasil, escritorário da Banca CESP. O tempo que o cliente passa dentro da agência bancária pode ser visto como um custo temporal, se houver demora para que ele seja atendido. Ou benefício, se esse período for dedicado à atenção exclusiva para ele. Certo ou errado? O cliente pode olhar isso, ver isso como um custo temporal ou como um benefício também? Sim ou não? Sim, claro, né? Ele está lá na agência, está lá na fila do caixa, né, para pagar uma conta. Então, ele não quer ficar mais do que cinco minutos ali. Então, mais do que isso, ou até isso mesmo, para ele é um custo, certo? Agora, se a pessoa está lá no intuito, por exemplo, de conseguir um financiamento imobiliário, alguma coisa assim, ela vai ficar aguardando e para ela aquilo é um benefício. Por quê? Porque a atenção está voltada a ela. Tudo bem? Então, marcamos isso aqui como certo. Fala, meu amigo, minha amiga. Você acabou de assistir uma das aulas aí que fazem parte do curso preparatório para o Banco do Brasil. O nosso curso aprovação, teoria e questões comentadas aqui do Vencendo Concursos. E se você realmente gostou, quer dar continuidade, eu vou pedir para você clicar no link abaixo desse vídeo, na barra de descrição ou na barra de comentários, para que você seja redirecionado à página do curso. Lá vai ter todas as informações importantes e necessárias para você, tudo bem? Começar a sua preparação o quanto antes. Você não pode perder tempo, ok? Se você gostou aí da didática, da dinâmica que nós fazemos aí no nosso curso preparatório, vem com a gente, vem estudar aqui no Vencendo Concursos, que aqui você vence. E eu quero aproveitar e passar algumas informações para vocês, olha só, a respeito do curso online preparatório. Todos os módulos aí nós temos no curso online. Você vai encontrar o nosso curso Apresentação e Boas-Vindas na plataforma online, onde eu explico como funciona toda a plataforma, né? Como você vai assistir as aulas, como você vai baixar material. Você também vai ter aí matéria de português gramática com o professor Doreval Conti Júnior, português e interpretação de textos. Só aí são 65 aulas já disponíveis na nossa plataforma. Matemática e raciocínio lógico com o professor Ricardo Sampaio, inglês com o professor Roberto Bitt, atualidades do mercado financeiro com o professor Marco Antônio. Além disso, também você terá, olha só, aulas de matemática financeira com o professor Samuel. Marco Antônio, professor de conhecimentos bancários também, né? Ele também é professor de conhecimentos bancários, vai ministrar essa aula, além, é claro, de atualidades no mercado financeiro, que você já visualizou comigo. Informática com o professor Fábio Augusto, conhecimentos em informática e vendas e negociação comigo. Já temos aí mais de 40 aulas só sobre vendas e negociação, tudo bem? Então o curso já está disponível, você já pode adquirir e começar a estudar para não perder nenhum tempo sequer, tá? Quais são as vantagens do curso preparatório? Primeiro, que você vai ter tudo o que precisa, tudo muito bem organizado, o acesso é imediato, o acesso é ilimitado, você vai ter teoria e questões comentadas, tá? No decorrer do curso, centenas e centenas de questões comentadas aí para você e também material em PDF. Qualquer dúvida que você tiver, você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp 11947838693. O traço ficou alugaiado ali, mas não tem problema. Ó, 11947838693, ok? Tem dúvida a respeito do curso preparatório? Entre em contato comigo que eu explico para você com detalhes. Não tem dúvida alguma? Então você vai fazer o seguinte, você vai clicar, você vai clicar aí no link, na barra de descrição e será redirecionado para que você possa fazer, efetuar sua matrícula, tá bom? Mas eu ainda tenho mais uma novidade para você, olha só. Fazendo, se preparando aí para esse concurso e fazendo a matrícula até o dia 10 de julho, não sei quando você está assistindo a esse vídeo, você vai poder estar utilizando um cupom de desconto, tá? BB30. Olha só, 30% de desconto, pessoal. Que maravilha, hein? 30% de desconto. Se por acaso você estiver assistindo a esse vídeo depois do dia 10 de julho, até o dia 20 de julho, você tem um desconto de 20%. Você vai digitar BB20, ok? E se por acaso você perdeu todos esses cupons, você ainda tem um último aí, a partir do dia 21 de julho até o dia 10 de agosto, BB10 que te dá 10% de desconto no curso online preparatório, meu amigo, tá bom? Então como que você vai fazer? Simples, clica no link abaixo do vídeo, ou na barra de descrição, ou na barra de comentários, você vai ser redirecionado para a página, lá você vai encontrar todas as informações necessárias e pertinentes, mas se você tiver alguma dúvida, é só entrar em contato comigo por WhatsApp, tá certo? Grande abraço para vocês, fico aguardando você do outro lado da plataforma, já estudando aí para o concurso do Banco do Brasil, valeu, grande abraço!